Agora a consistência da massa está certa. Precisamos assá-la no forno a uma temperatura... Ei, Semi! Silêncio, Su! Estou filmando meu blog culinário aqui. Precisamos de um forno pré-aquecido. Ah, não. Isso não vai funcionar. Nosso forno está quebrado. Quê? Sim, o especialista em consertos virá em três dias. Três dias? Eu não posso esperar tanto tempo. O Chef Samuel não pode esperar tanto tempo. Calma, Chef Samuel. Respire fundo. Há uma solução. Você sabe que há bolos que não precisam ser assados, certo? Veja, até comprei todos os ingredientes. Viva! Meu blog está a salvo. Oi, pessoal. Hoje não estamos assando, mas fazendo uma receita sem cozinhar. Vamos fazer um cheesecake sem usar o forno. Por isso, deem um polegar pra cima se gostam da ideia. Isso é um monte de bolachas. Pode ser que eu possa comer uma ou duas. Não, Semi. Vamos precisar de todos os 450 gramas. Se você quiser ajudar, coloque um pacote de manteiga sem sal no micro-ondas. Mas tenha cuidado. Enquanto isso, pessoal, vamos fazer algum barulho. Estão vendo? Os biscoitos devem ser devidamente triturados assim. Eu também posso fazer isso. Semi, onde está a manteiga? Um momento. Eu nunca esqueço as coisas. Aqui está. Agora precisamos despejar cuidadosamente a manteiga aqui mesmo. E misturamos tudo isso muito bem. Su, entendi. Você está fazendo a crosta para o nosso bolo, certo? Certo, Semi. Veja, a base para a crosta já está pronta. Ah, o Chef Samuel tem uma coisa intuitiva para as receitas de bolo. Muito bem. Agora precisamos pegar uma forma de fundo removível. Espere um momento. Você disse que não estamos assando hoje. Por que você está sempre tão impaciente, Semi? Você não me deixa explicar nada. Precisamos dessa forma de cozimento para moldar a crosta do nosso bolo. Vamos despejar tudo da tigela com muito cuidado. Assim. Não sobrou uma única migalha. Achei que minhas habilidades de degustação seriam úteis. Bem, suas habilidades de limpeza podem vir a ser úteis. Lave bem esta tigela, por favor. Precisaremos dela mais tarde para misturar nosso recheio de cheesecake. E não se esqueça de secar bem. Enquanto isso, pessoal, vamos espalhar a crosta de maneira uniforme. Assim. Inacreditável! Ela não me deixou nem um pouquinho para saborear e eu tenho que lavar a louça. Esse slime mal-humorado. Amigos, apertem as migalhas sobre toda a forma do bolo. Agora que a crosta está pronta, vamos deixá-la esfriar na geladeira por 30 minutos. Fiquem ligados, amigos. Pessoal, estamos mudando para o próprio cheesecake. Pegamos uma pequena tigela cheia de água como esta. Vocês vão precisar dela para fazer uma mistura de gelatina. É melhor usar água fria. Bom ponto, Semi. Agora vamos derramar gelatina em pó. Precisamos de duas colheres de sopa disso. Pronto! E agora vamos misturar tudo corretamente. Misturamos para a esquerda, misturamos para a direita. A mistura deve ser perfeita. Oh, estou vendo o MC Semi está na casa. Por cinco minutos, fica descansando. Depois, 30 segundos, para o micro-ondas. Oh, meu Deus. Fazendo rap e cozinhando. Semi, você é um multitarefa. Pessoal, está na hora de adicionar cream cheese ao leite condensado. Hum, parece saboroso. Agora vamos misturar tudo. Para isso, eu vou usar nossa batedeira. Pessoal, é melhor pedir ajuda a um adulto aqui. Isso foi rápido, certo, amigos? Semi, aí vem a sua parte favorita. Ah, é verdade. Que delícia. Venham com o papai. Oh, Semi. A seguir, vamos adicionar um pouco de creme. Despejamos com cuidado. Aí vamos nós. E misturamos muito bem, como sempre. Semi, como vai isso? Um segundo. Esse slime nunca para de me surpreender. Aqui está a batedeira, Su. Oh, obrigada, Semi. Vamos fazer algum barulho de novo? Su, você esqueceu alguma coisa. Ah, certo. Amigos, vocês podem derreter chocolate branco em banho-maria. E não se esqueçam da mistura de gelatina. Ai, Semi, o que eu faria sem você? Vamos despejá-la também em nossa mistura. Acrescentamos o extrato de baunilha. Sim, sim, já estou nisso. Ótimo. Agora estamos falando. Oh, não. Outra vez não, Su. Mas, Semi, precisamos misturar tudo corretamente mais uma vez. Então vou procurar meus fones de ouvido. Assim está melhor. Semi, você poderia me trazer seis tigelinhas, por favor? O quê? Traga-me seis tigelas, por favor. Você precisa de uma tabela de basquete ou periódica? Oh, Semi, não. Eu quis dizer... Já volto, pessoal. Foi isso que eu pedi, Semi. Oh, era isso que você queria dizer. Foi mal. Tudo bem. Amigos, agora vamos dividir nosso preenchimento em seis partes iguais. E vamos precisar de seis gés alimentícios de seis cores diferentes. Com que cor devemos começar, Semi? Eu preparei uma paleta especial de cores. E a primeira é o... Amarelo. Uau, que ideia legal, Semi. Muito bem, vamos começar pelo amarelo. Pessoal, apenas algumas gotas serão suficientes. Uma e duas. Ótimo. Adivinha só. Vamos misturar bem. Mágica. Perfeito. Qual é a próxima cor, Semi? Azul. Ah, e vamos misturar. Uau, tão bonito. Agora vermelho. Uau, Su. Acabamos. Pessoal, isso foi hipnotizante. Deem o joinha se concordam. Semi, posso te pedir pra convidar a Elsa pra nos ajudar um pouco aqui? Enquanto isso, vou trazer a crosta. Nossa, Elsa. Muito bem. Pessoal, nossa crosta está pronta. Agora podemos derramar a parte vermelha do nosso recheio na forma. Onde será que o Semi está? A Elsa está aqui. Ah, oi, querida. Precisamos da sua magia. Você faria o favor de nos ajudar? Claro, sem problemas. Ush! Pessoal, vocês vão precisar colocar o bolo na geladeira por 20 minutos a cada vez que adicionarem uma nova camada. Decidimos acelerar este processo com a ajuda da magia congelada da Elsa. Ah, estão vendo? Isso é genial, Su. Eu sei, certo? Lá vamos nós. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Só resta a camada roxa. Mal posso esperar para provar nosso bolo. Uma vez terminadas as camadas, coloque o bolo dentro da geladeira para esfriar por pelo menos 4 horas. A menos que você conheça alguém com a magia do congelamento. Hum, só eu ou a base da crosta estava apenas um pouco mais alta? E eu não sei nada sobre isso. Amigos, vocês não viram nada. Ok, é ainda melhor assim. Agora temos que decorar. Suzy, acho que precisamos decorar nosso bolo. Grandes mentes pensam da mesma forma, Sammy. Eu já estou fazendo chantilly. Espere, vou anotar todos os ingredientes. Quero compartilhar esta receita em meu blog culinário, se você não se importa. Então anote. 250 ml de creme de leite batido. Meia xícara de leite condensado. Leite condensado? Entendi. Quase esqueci. Adicione um par de gotas de extrato de baunilha. Meu favorito. Acho que está na hora da batedeira. É isso mesmo. Obrigada. Aqui vamos nós. Amigos, se não gostam de trabalhar com o mixer, podem pedir a ajuda de um adulto. Sim, também pode ficar mais limpo se um adulto trabalhar com os eletrodomésticos. Certo, Sammy? Sim. Foi divertido quando me esqueci de fechar a tampa de um mixer. Todo o meu smoothie foi para o teto. Não foi nada divertido para mim limpar toda aquela bagunça, você sabe? De qualquer forma, amigos, o chantilly está pronto. Vamos fazer nosso bolo bonito não só por dentro, mas também por fora. Um saquinho de chantilly virá a calhar. Vamos fazer assim. Oh, essa é uma das minhas partes favoritas da culinária. A propósito, antes de decorar, tiramos cuidadosamente o bolo da forma e o colocamos em seu prato favorito. Mais um círculo aqui. Não se esqueçam das salpicadas. Ah, eu deixo essa missão para você. Abram alas. Salpicadas nunca são demais. Estou certo, amigos. Deem um polegar para cima se concordarem. Uau, o bolo está fantástico. Vamos conferir em toda a sua glória. Vamos conferir em toda a sua glória. Ei, Sue, espere. Estão pegando os pratos. Calma, Sammy. Não quebre nada. Ok, pessoal. Prontos para conferir a beleza interior deste bolo? Aqui vamos nós. Cuidado com a faca. Peçam a ajuda de um adulto. Rápido, Sue. Mal posso esperar para prová-lo. Mais devagar, Sammy. É melhor conferir este lindo arco-íris. Fantástico! Parece ainda melhor do que eu imaginava. Ah, isso deve estar delicioso. Está perfeito, Suzy. Oh, ainda bem que você gostou, Sammy. Amigos, foi divertido cozinhar com vocês. Assinem nosso canal e apertem o botão do sininho para não perderem nossos novos vídeos saborosos. É isso aí. E tentem fazer este cheesecake de arco-íris em casa. Vocês vão adorar. Até breve, pessoal. Tchauzinho! Tchauzinho!